Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês um aplicativo que surgiu há pouco tempo chamado WowApp A gente tem a expectativa que esse aplicativo vai superar o uso do Skype, vai superar o uso do WhatsApp Até mesmo porque ele tem chamadas de vídeo perfeitas, tem chamada de áudio É ótimo para você utilizar para mandar mensagens E o melhor, já tem muito tempo que eu uso Skype e nunca ganho um centavo Esse aplicativo paga para você indicar pessoas Esse aqui são meus ganhos, esse aqui é minha rede Aqui são os contatos das pessoas que eu posso conversar Com essas pessoas que estão nos meus contatos, que também usam o aplicativo Eu posso fazer uma chamada de graça sem pagar um centavo Utilizando vídeo ou áudio, da forma que eu quiser E aqui nesse teclado, com tarifas a partir de nove centavos um minuto Eu posso fazer ligações para qualquer telefone fixo do mundo e até mesmo para celular Então um aplicativo que tem taxas atrativas e que eu falo de graça Para quem eu quiser que também tem o aplicativo e ainda me paga para indicar pessoas Eu tenho certeza que é o aplicativo Pessoal, agora que eu já expliquei um pouco sobre o aplicativo em si Vamos ao que interessa, que são os ganhos Quem instalou esse aplicativo com o objetivo de cadastrar a pessoa E ter um ganho razoável todos os dias Eu fiz um cálculo aqui, levando em consideração que você coloque apenas 5 pessoas no negócio Que também consigam multiplicar Fiz um outro cálculo aqui, levando em consideração como se você está ganhando 0,25 alcans por dia E por pessoa Como que eu cheguei à conclusão desse cálculo? Eu fiz um cálculo aqui o seguinte, eu tinha 20 pessoas na rede Quando eu tinha 20 pessoas na rede, a empresa me deu um ganho diário aqui No dia 29 de novembro, de 5,71 Então eu peguei esse ganho, dividi pela quantidade de pessoas que tinha na rede Cheguei a esse número aqui Supondo que você coloque 5 pessoas, e cada uma dessas 5 pessoas coloque mais 5 Então você terá 25 pessoas no seu segundo nível Se cada uma dessas 25 pessoas do seu segundo nível coloque mais 5 No terceiro nível você terá 125 pessoas Fazendo esse cálculo sucessivamente até chegar no oitavo nível Você terá 390 mil pessoas na sua rede Se você pega essa quantidade de pessoas e multiplica por 0,25 Que é o que a empresa paga por pessoa todo dia Levando em consideração que isso aqui pode ser mais ou menos Já teve dia de eu fazer o cálculo aqui Desfalou por lá para 0,33 O que se torna um ganho mais expressivo E pode dar menos Porém, quando esse aplicativo estourar Que todo mundo estiver utilizando Vão ser mais anúncios visualizados Então esse número vai subir bastante Então se você pega essas 390 mil pessoas do oitavo nível E multiplica por esse valor que você ganha por pessoa e por dia Você vai ganhar mais de 97 mil Walcons por dia Só que isso aqui pessoal ainda não é dinheiro É uma moeda virtual Vamos fazer a conversão Pessoal, a cada 100 Walcons que você tem É equivalente a 1 dólar Então se a gente pega essas 97 mil Walcons Que são ganhos por dia E dividir por 100 Aqui Você terá 976 dólares por dia Se você não acredita Que pode ganhar 976 dólares por dia Não consiga bater essa meta Vai que cai 200, 300 Vai depender do seu trabalho Algumas pessoas vão questionar Ah, mas quem garante que eu vou por 5 pessoas? E essas 5 aqui Cada uma vai colocar 5 Não, elas não vão O que você faz? Coloque 10 para ver se aparece 5 que multiplique Se você colocar 10 e essas pessoas não multiplicarem Coloque 15, 20 Eu consegui na data de gravação desse vídeo aqui Eu já tinha cadastrado mais de 10 pessoas diretamente a mim Um dos meus patrocinadores conseguiu colocar mais de 20 Então se eu conseguir colocar 10 E um dos meus patrocinadores conseguiu colocar 100 Eu acredito que você consegue encontrar 5 pessoas igual a gente Que também trabalha A prova está aqui Vou abrir o aplicativo aqui Está aqui, 66 pessoas na rede Eu peguei a pena verde Depois você vai dar uma olhada Quem tem a pena verde É a pessoa que consegue colocar 10 pessoas diretamente Então está aqui as formas de ganhos Desejo uma boa sorte a todos E bom trabalho para todo mundo 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 E bom trabalho para todo mundo